Essa igreja aqui ó, tem alguma coisa batendo na porta aqui, não tem nada ali dentro. Para Tetschaldaña nos envia el siguiente caso, nos comenta que mientras veia videos donde compraban juguetes en un tianguis, al revisar un muñeco de Kiko con cuernos, este mueve los ojos estando estos completamente pintados e imóviles, vamos a ver lo que se registró. Este Kiko tiene cuernos, muy diabólico, no? Es que tiene como cuernos, no? Lo que le salieron cuernillas al buen Kiko, ahí esta muchachos, el Kiko diabólico ahí te quedas porque si me das miedo. Uno de nuestros seguidores nos comenta que cuando era joven pintó en su cuarto distintas situaciones oscuras, despues de esto le comenzaron a suceder varios eventos paranormales, un dia mientras le tomaban una foto tras una puerta, algo aterrador aparece junto a el, vamos a verlo. ¡No! 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 Essa igreja aqui, tem alguma coisa batendo na porta aqui, não tem nada ali dentro David Machai nos envia o seguinte caso, nos comenta que navegando nas redes sociais se encontrou o seguinte vídeo Se percatou de que no interior de uma igreja, nesta se levava a cabo uma atividade poltergeist impressionante Vamos ver este documento impactante Essa igreja aqui, tem alguma coisa batendo na porta aqui, não tem nada ali dentro Muito louco Não tem ninguém ali Gente, não tem alguma coisa assim Miriam Chávez nos envia o seguinte caso, nos comenta que hace alguns anos foi de visita a um lugar chamado La Barranca de Weititán, em Guadalajara, Jalisco Em uma parte veio algo tão impressionante que decidiu sacar uma fotografia Isso foi o que registro Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL